Quem nunca deixou de comprar em uma loja porque não recebeu atendimento adequado? A pessoa não vai lá atender, não vai lá apresentar os preços das coisas, fica toda perdida. Aí você desiste da compra? Isso, acabei de desistir ali. A situação é assim, que você chega e você vê que a pessoa não tem aquela capacidade de exercer aquele cargo e aquela função, entendeu? Encontrar o item que estava procurando ou receber um serviço que atenda diretamente a uma necessidade encantam qualquer consumidor. Para as empresas, o desafio é entender o que os clientes estão buscando e oferecer experiências personalizadas. Quem não consegue acaba perdendo a compra para o concorrente. E essa perda não é pequena não. No ano passado, as empresas brasileiras perderam 401 bilhões de reais com um mau atendimento. Ou a falta de ofertas adequadas às necessidades dos consumidores. De acordo com uma pesquisa feita pela Accenture Stratory, 65% dos consumidores se dizem frustrados quando as empresas deixam de entregar experiências de compras relevantes e personalizadas. Por isso, 47% dos clientes acabam optando por um concorrente. Além disso, 49% dariam um grande valor a serviços que identificassem suas necessidades intuitivamente ao longo do tempo. É aquela questão, você vai dizer, ah, só tem esse. Você pergunta, não, só tem esse. Então não mostra uma outra opção para você se interessar. É só tem esse e pronto, né? Pensando nisso, esta rede de lojas de imóveis eletrodomésticos investe em treinamentos para seus colaboradores. Toda terça e quinta, os funcionários assistem a videoaulas de como atender o cliente. Depois disso, é tomado nota para ver se eles absorveram a informação. Hoje o atendimento, as pesquisas que a gente tem feito, ele é em primeiro lugar. O preço vai em terceiro, às vezes. A prestação de serviço muito vem em segundo lugar, então o atendimento hoje é em primeiro lugar. E a gente tem preservado isso. Tem falas, é treinado, treina, treina, treina e treina. E consegue ainda falhar, né? Mas a gente treina para não falhar. Então no treinamento você pode falhar, mas com o cliente, no teto a teto, você não pode falhar. Então por isso que é essencial. O treinamento hoje é em primeiro lugar no comércio, em qualquer tipo de comércio que seja. E o resultado é imediato. Cliente feliz e satisfeito. Já faz uns 20 anos que nós compramos deles e vamos continuar.